O que é o goleiro? Pela primeira vez chegou bonito A enfiada de bola para os dois, capricha Tiço Toca para o Alex, faz o gol Alex Tem para o gol Se viu o Bilic é como sentiu Olha o Álvaro, está aí os três A parada é sua Elton Está bem adiantado, olha a cobrança Gol Camarões Aos 16 minutos do primeiro tempo Um para Camarões Zero para o Brasil Recebe o embomba que é muito habilidoso Botou para frente Outra vez adiantado O Elton gosta de jogar adiantado Ele confia na altura que tem E na agilidade que tem E saiu uma bomba aí Olha como lá vem a bomba Do Etofils A bola passando Um para Camarões Zero Para a seleção brasileira Time brasileiro que perdeu duas grandes oportunidades Uma com o Fabiano No zero Para o espaço para a esquerda Bateu na trave Estou dizendo que o Roger Ele encara a marcação brasileira Botou na frente Chegando Se jogou O jogador de Camarões Nitidamente Mas olha Se jogou por lá O homem Que tem car... A sobra do branco Vem Lúcio de novo Para a marcação Outra vez o Lúcio Por baixo da Duro O João ficou livre Lohan Bateu para o gol Bateu mal para o gol Jogou para fora 28 minutos No primeiro No segundo tempo 28, 17 Vem cobrança Mas tem 7 de Camarões Marcando Ele bateu Fechado Demais Jogou na... Gartão vermelho Para Yeremi Gartão vermelho Para Yeremi A equipe de Camarões Lançamento Vai Alex Puxado Foi puxado E vem cartão vermelho Cartão vermelho Para Yeremi Bate Foi puxado Fora da área Mas foi puxado Será que o Ronaldinho Gaúcho Guarda essa? Aos 47 Do segundo tempo Era tudo Gol É do Brasil Brasil Quem sabe resolve o lago Olha o cruzamento Bateu A bola vai passando Ronaldinho Gaúcho Chegando O goleiro Se recuperou Jogou Deu de graça Na única man E agora Na prorrogação A abertura Para Giovani Alguém tem que fechar No meio Bateu Na trave Ele vem chegando Bateu Gol De camarões Aos 7h30 Do segundo tempo Nada mais antigo E mais real No futebol Do que quem não faz Toma Abusou Do direito De perder gols Aos 7h30 E I I I II